E nesta sexta-feira da paixão, tem muita gente que aproveita o feriado para dar aquela passadinha no supermercado e comprar o tradicional chocolate. Mas qual será o campeão de vendas nesse ano? Será que são os ovos de Páscoa, as barras ou as caixas de chocolate? O nosso repórter Carlos Daniel deu uma passadinha em um supermercado para conferir aí a preferência dos consumidores. Quando a Páscoa se aproxima, o Felipe já sabe que vai precisar sair às compras em busca dos ovos de chocolate. Vai para sogra, sogro, pai, mãe, filho, filhas e esposa, né? Além do chocolate e do bacalhau, a cesta típica de produtos da Páscoa, o que inclui pescados em geral, bônus, azeite de oliva, refrigerantes, água mineral, vinhos e alimentação. Fora de casa deve ter a menor alta do preço médio desde 2020. Há menos de três dias para esta data tão aguardada, o coelhinho caprichou neste supermercado. Há opções para todos os gostos. Além disso, os funcionários desenvolveram até uma estratégia para impulsionar as vendas no setor. Você leva a cesta em si para a família toda. Tem a cesta única, se for, por exemplo, alguém que festeja aniversário nessa época, Páscoa, por exemplo, pode botar um vinho que harmonize no bacalhau, um vinho branco, um vinho doce, semidoce, que harmonize com chocolate também. E aí é o que o cliente deseja, né? A gente vai montando de acordo com o que o cliente quer mesmo, assim. Com os corredores repletos de ovos de chocolate, ofertas e promoções de peixes e vinhos, o cenário encontrado há semanas pelo consumidor paraibano é uma prova de que o varejo aposta alto na Páscoa. Essa época é uma das maiores, assim, depois do Natal, assim, a gente foca muito e tem uma venda bem legal. A Fé Comércio da Paraíba projeta crescimento de 7,5% nas vendas durante a Páscoa, e isso em comparação ao mesmo período do ano anterior.